Ai menina, tava pensando aqui, nosso briminho, né, nunca mais apareceu aqui, né? Não, 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 o último ano do Brasil só vai aparecer agora, nessas épocas de eleições. É, porque ele ganhou, opa, variado da outra vez, aí soube aqui, né, que de voto. Quatro anos que eu não vejo a cara daquele cabra. Ai, eu vou me sumir. Ah, mas quer apostar quanto que é agora nas eleições ele vai aparecer? Querem um voto de novo, tá? Eu não quero nem apostar, filho, eu duvido é nada. Tá bem, gente. Quem? Pode entrar. Quem? Oi, quem? Boa tarde. Falou no pau, prepara o pau. Tudo bom? Primo, ei, tá aqui. Tudo bem? Deixa eu dar uma senhora aqui. E aí, vocês estão pensando em alguma coisa, assim? Incrível que a gente está falando de vocês. Sério? Sim, sim. Pois é. Mas vocês estão pensando em que aqui, na verdade? Não, de nada. Não, porque como vocês sabem, eu tô saindo candidato esse ano, né? Ah, mais uma vez, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir as minhas propostas que estão lá. Não, eu lembro que há quatro anos atrás você veio aqui, falando isso mesmo, a mesma coisa. Só que aí você não apareceu mais. É, parou. É, porque eu estava muito ocupado trabalhando. É muita coisa para a minha cabeça. Eu consigo... Mas, Primo, e aquelas promessas que você fez lá na outra... Então, né? Esse ano, o que acontece? Esse ano eu prometo que eu vou fazer muita coisa. Mas, naquele ano, você também parece seu primo. É... Mas, naquele ano eu prometi, mas eu não tinha aquela estrutura que eu tenho hoje, entendeu? Aí, como esse ano eu tô mais estruturado, eu tenho projetos muito maneiros para vocês, entendeu? Sim. Para a população toda, então... E a mesma coisa, aí por isso você fica quatro anos sem vir aqui, vendo seus primos. Não é que eu fico quatro anos. É porque, como eu te falei, eu já estava trabalhando muito. Hoje você pode virar uma horinha na passadinha, dar uma louça, tomar uma água, tomar uma vez. É, porque agora, nessa época, vocês têm tempo, né, de vir, né? É, porque nós é uma coisa interessante. Não, porque nessa época, cara, é, sabe? É uma época que eu falava com a população, com todo mundo, entendeu? Aproveitei que eu estava aqui pertinho, estava aqui pertinho, resolvendo as coisas. Aí eu resolvi passar aqui para falar com vocês. Mas eu mesmo, você fala, outro dia, outro dia, antes das eleições, eu vi você, passando aqui pela esquina, eu até acerei para você, primo, para aí, você, não, eu tô com pressa, mas aliás, eu sou uma parte de casa, você vai passar aqui para mim. Eu acho que a gente estava reconhecendo você, né? Hoje é dia, primo, você deu um tchau para mim, olha, primo, eu falo, primo, eu não tô lá reconhecendo, eu tô lembrando, primo. Não, eu não tô lembrado desse dia, eu sei, hoje você tá... É, é, porque ela vai dar a seguinte, eu vou falar, eu vou falar, você aparece aqui quando é tempo de eleição para a gente votar em você e depois some. Eu concordo também, eu concordo. Não, mas é aquele esquema que eu falei a você, é muita coisa para me resolver para uma pessoa só, como é que eu vou resolver isso aqui? Não é, não é. Ah, tá certo. Você tá aparecendo todos aqueles candidatos, que já tá na música, ele diz assim, olha, no tempo da eleição todos os candidatos ele quer ganhar, ficar de porta em porta pedindo o povo para ajudar. Isso, tá, 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 mas eu entendi, mas você já chegou a ver meus projetos nas redes sociais? Você já viu o que eu vou fazer assim? O primo, o que esses candidatos mais tem é projeto, 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 projeto. É, mas o que eu vou fazer vai ser muito melhor do que os outros que estão fazendo por aí, muito melhor. Viu, tá certo. Então, por isso, né? Pode ir, primo, pode ir. Pode ir, vai lá. Pode ir, aí vai ver se você está fazendo na rede social, viu? Não, assim, eu vou ter que sair, que eu vou ter que ir para uma reunião agora. É, aí com certeza vai votar em você, com certeza. Só que aí, eu prometo que eu venho aqui, viu? Com certeza. Obrigado pela reunião. Viu, meu voto é cedo. Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Só ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou.